Salve, salve, moçada! Aqui quem fala é o Reginaldo e estamos aqui pra gravar Monkey Us, porém eu vou ser o vírus. Como assim eu vou ser o vírus, cara? Vai ser uma função neutra, que é assassino, onde se a pessoa reportar o corpo que eu matar, a pessoa contagiosa vai morrer. Ela vai meio que se, tipo, ela vai pegar um vírus e vai morrer no final da reunião, cara. Ou ela tenta me ajudar, ou ela morre sozinha, entendeu? Então é isso, eu chamei aqui a galera do meu Discord pra participar. Inclusive o link do Discord tá aí na descrição, participe aqui das partidas, mano. Tem uns 18 vagas, cara. 17 porque eu sou o dono, né? Então não dá pra você entrar, né? Porque são 18. Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Mano, se você curte Among Us, deixa o like aí porque o Among... não. O like fortalece demais, mano. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Se inscreva caso não for inscrito. E simbora pro vídeo, gente. Mas antes de começar o vídeo, eu quero apresentar a vocês a Rede dos Coins, que é uma loja que vende gift cards com o menor preço que tem. Lá você vai achar pra Steam, Playstation, Xbox e também para vários jogos e assinaturas, como Netflix, Discord, Spotify, etc. Então, cara, não perde tempo. Você tá procurando um gift cards? A Rede dos Coins é o melhor que vai te oferecer com o menor preço sem problema algum. Acessa lá e é isso, simbora pro vídeo. Simbora, galera. Começando aqui a primeira partida. Mano, vamos ver como é que vai ser isso aqui, gente. Olha lá, neutros. Neutro. Na verdade, só neutro, né? Porque só tem um neutro, né? Sua função é vírus. Então é isso, gente. Vamos nessa, né, galera? Mano, GG demais. Eu não posso matar aqui agora, né? Alguém tem que reportar o corpo. Nossa, pior que eu vou morrer de começo, gente. Tá, eu vou pra baixo aqui. Nossa, se alguém vem aqui pra baixo, mano, eu tô muito feliz. Ninguém vai vir pra baixo, né? Ah, ninguém veio pra baixo. Que tristeza. Que ódio. Onde? Oxê, por que o pessoal tá com o nome de cor? Eu não configurei. Foi sozinho. Rede, como faço pra saber minha função? Digita barra M a minha função, galera. Espero que não mostre pra todo mundo, né? Porque é bugado. Você pode matar e infectar. Ótimo. Também achei estranho. O rosê tava em cima do corpo. Não sei se tem palhaço. Nossa, eu escrevi tudo errado, galera. Meu Deus. Botei skip. Todo mundo indo skip. Ei, coisa linda. Oceano caiu. E vamos nessa, gente. Vamos tentar matar agora, mano. Vai ser difícil? Vai. Porque são 18 pessoas. Bom, 16, né? Se rolou uma morte, o cara caiu. Agora são 16. Vou abrir aqui, né? Só que eu não vou. Vou fazer a tesca aqui. E o pessoal vai ficar me seguindo, né? O que agora, gente? Cinza, vem pra cá. Vem pra cá, cinza. Vem pra cá. Vem aqui no comecinho. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Se ele for armador, é sacanagem, cara. Mas eu vou matar ele. Pronto. Ele não é armador. Mano, será que alguém vai vir aqui reportar o corpo? Ai, vão reportar o corpo. Nossa, porque sabotaram o O2. Nossa. Ó lá, reportando o corpo. Se liga, se liga, galera. Esse vai estar contaminado. Se liga. Onde, gente? Esse cara aqui tá contaminado. Mano, e agora? Será que ele vai... Perto da sabotagem. Ele vai morrer no final da votação, gente. Ou não, né? Não sei, porque eu ainda não testei a função. Se ele não morrer no final da votação, é sacanagem. Encontrei com vermelho e marrom. Tava na sabotagem de baixo? Entendi. Eu vi ele descendo pra lá. Eu tava no começo. Terminando a task lá. Nossa, pior que eu falei no começo. O pessoal vai votar em mim, né? Mano, o azul, ele vai morrer. Ele vai morrer, gente. Ele não vai mais tomar votação com a gente. Provavelmente. Quer ver? Ó lá. Cadê? Ele não tá mais aqui. Ele vai embora, mano. O cara foi de Blocks Fruits agora, mano. Nice demais, gente. Hum, sabotaram a dois de novo, gente. Vou arrumar aqui com quem quer nada com nada. Fizeram já. Eu vou pro início. Ah, nem vermelho. Não vem pra canar aqui não, cara. Você vai morrer de novo, vermelho. Falou, vermelho. Mano, se tiver alguém no duto, é sacanagem. Não, não teve ninguém no duto. Cara, eu vou ficar aqui camperando, gente. Nossa, apertando o botão. O vermelho morreu. Onde? Pode me tirar. Mas por quê? Não consigo matar. Poxa. Dá barra M. Dá barra M. Pra ver que função você é. Sou impostor. Não, cara. Do barra M. Ah, não sei se ele realmente impostor, gente. Mano, eu acho que ele é palhaço. Ele com certeza é palhaço, mano. Nossa, eu vou ver qual que vai ser a função dele no final da partida, gente. Eu vou ver. Ah, Marrom. Se eu não me engano, eu não. Acho que agora eu não consigo mais deixar rastro de vírus, gente. Acho que agora não dá mais pra deixar rastro de vírus, mano. Que tristeza. Beleza, eu vou pra cima. Gente. Eu não entendi. Eu acho que não precisava reportar. Foi vigilante, né? Zifal é veterano, então, né? Zifal era esse cara aqui, galera. Vigilante. Entendi. Vamos skip, então, né? Vou botar a skip aqui já, galera. Já vou skipar a votação num clique aqui porque não precisa votar. Aí vai direto. Nossa. Olha que facilidade. A melhor coisa que aconteceu no Among Us é esse comando, galera. Muito bom. Tá, mano. Agora eu vou pra cima de novo porque não tem porquê, né? Eu tava indo pra cima antes porque eu não deveria ir pra cima, né? Tá. Eu vou fazer aqui a task no fios. Essa é a task que eu tenho que fazer. Pronto. Fiz a task. E agora? Será que eu deixo na mão dos impostores, gente? Tá. Eu não vou matar aqui não, gente. Porque tem gente no duto. Fiz a task aqui. Nossa, eu morri. Mano. Eu vou morrer, gente? Envenenado? Ué. Banana encostou em mim. Mano, se eu morrer, tipo... Não sei, gente. Mano, se o pessoal me seguir, o crime vai me seguir, né? Laranja também vai me seguir. Mata o laranja. Ótimo. Agora eu posso ir pra cima. Tá. O cara aqui passou por mim. Ó. Se ele descer pra lá, mano, é possível. Ainda bem que ele não desceu pra lá, mano. Nossa, que felicidade. Beleza. Deixa eu apertar o botão. Quero apertar o botão. Quero saber quantos impostores tem. E se tiver três impostores? Perdemos isso aqui já. Dá pra ir skip? Ou vocês querem arriscar? Qual a função de vocês? Eu arrisco no bordô. Arrisco no bordô facilmente. Ou de creme. Meu Deus, verde. Arrisquei no bordô, galera. Que é esse cara aqui, ó. Nossa, votaram no creme, mano. O amarelo é prefeito, tá? Beleza. O amarelo é prefeito. Cara, será que é o creme? Ele era detetive. Tem zero impostor. Mano, como que eu vou ganhar isso sozinho? Já era. Eu não vou ganhar isso aqui. Eu não vou ganhar nunca. Ah, vamos fazer a... Mano, não dá, velho. O cudão disso aqui, mano. Não, gente. Não, não dá pra fazer isso, não. Vamos seguir? Já era, gente. Já era demais, mano. Pra matar esse carinha aqui, né? Beleza. Eu vou abusar do zoom, galera. Ó, se liga. Vamos esperar, galera. Eu vou cortar aqui pra ver se alguém vai dutar, mano. Vamos ver. Ai, eu tô indo reportar o corpo. Quer ver? Ah, tá. Achei que ele ia passar direto. Achei muito engraçado. Gente, como que a gente tem um impostor? Tem um impostor. Na verdade... Mentira. Mentira, falei errado. Zero impostores. Como assim? Só tem um imposto? Ah, imposto. Se esperar 200 segundos, eu passo a faca. Eita. Gente, vamos arriscar, mano. Vota no bordô. Vou votar no bordô. Cara, a gente tem que ir eliminando... De votação pra votação. De kill pra kill. Porque, mano... 20 segundos aqui de cooldown. Não sei se dá pra matar, não. 20 não, né? 30 segundos de cooldown. Cara, eu votei no bordô. Por que vocês estão votando em mim? Vou matar o roxo e o vinho. Mano, por que vocês estão votando em mim? Ah, o roxo foi de comas e bebes. Nossa, incrível. Olha lá, zero impostor, gente. Agora tem que matar o vinho. O vinho é um vinho. É o bordô. Então eu vou acusar o bordô. Ai, gente. Vamos perder nisso aqui, galera. Vamos perder, mano. O arco usou duto. Ah, mano. E agora, galera? Ah, o pessoal no duto. Ô, que safadeza, gente. Nossa, mano. Agora deu ruim, galera. Por favor, aperta esse botão. Ah, mano. Não dá, mano. E agora, galera? Vem cá, Pixel. Vem cá. Vem cá, Pixel. Vem cá. Ótimo. GG, GG. Se reportar não é possível. Beleza. Safe, 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 safe. Safe. GG. Tô aqui com o Lima. Eu tô com o Lima. Tá, o bordô, ele não sei onde é que ele tava, né? Cara, agora deu ruim, mano. Vamos apertar o botão lá, né? Mano, eu tenho que matar, galera. Mano, alguém tem que ir, véi. Vai, vai, vai. Pronto, pronto, pronto. Pronto. Mano. Mano, um amarelo aqui falando, gente. Véi, eu tô suspeitando, suspeitando muito do bordô, cara. Mano, vocês não viram ele, não? Ele tá sempre sozinho. Apareceu uma mensagem muito importante aqui pra mim. Pra mim também, Ark. Mas o banana tava onde? Disse que o corpo tava infectado. Quê? Como assim, Ark? Mano. Ai, o Ark vai de base. Votei bordô. Vota bordô, Ark. Mano, o Ark vai de base e o bordô junto. Eu ganhei esse aqui, mano. Se o impostor me ajudar, né? Nossa, agora deu ruim. Ele é a celebridade. Mano. Impostor me ajuda nessa aqui. O Ark foi embora. Mano, e agora? Por favor, impostor. Sabota, impostor. Por favor. Ele não vai sabotar. Não tem botão. É o banana. Falaram nos mortos que é você, banana. Já era. Você sempre tava sozinho em alguma oportunidade. Vão perder. Não. Se eu tirar o verde que eu vou perder. Todos os tripulantes vão. Mano. Votei banana já. GG. Que vitória, mano. Não acredito, mano. Ele era o quê? Parar. Mano, se ele for parar, eu sou o Kito. Não. Não. Não é possível. Ele não vai participar mais das próximas. Não. Galera, não. Como é que o palhaço fica vivo no final, mano? Não. Não. Eu não acredito, gente. Eu não acredito nisso, mano. Não. Sim, bora, galera. Começando aqui a segunda partida, mano. Como que o palhaço ganhou, cara? Eu sou do impostor agora, GG. Com o marrom e com o azul, mano. Não dá nem pra saber o nome dos caras, mano. Por que que nem essa opção agora, gente? Temos um vírus entre nós, galera. Agora eu sou o impostor, né, mano? Vamos ver se a gente consegue matar o vírus. Ou se os vírus conseguem matar a gente, né? Os vírus não. O vírus. Então é isso, né, galera? Simbora, mano. Ah, mano. Vamos matar no meio. Claro que mataram no meio, né? É claro que mataram no meio. É claro que mataram no meio. Meus parabéns, gente. Eu até saí de perto. Graças a Deus, não morri. Sobrei pra não morrer. Mano, vocês têm que ficar mais espertos, mano. Mano, rolou quantas mortes aqui? Uma? Sério que rolou uma morte? Não é possível, mano. Achei que rolaram três mortes ali matando no meio, cara. Caraca, mano. Nossa, a luz tá sabotada ainda, mano. Beleza, galera. Vamos ver. Vamos ver, né? Beleza. Mano, os caras não sabem fazer a luz, cara. Mano, será que eu saboto alguma coisa? Sete, oito, nove, dez. Pronto. Nossa, o médico me protegeu. Obrigado, médico. Médico não, guardião. Eu sempre confundo, galera. Não sei por que eu confundo, cara. Vou sabotar o dois. Se tiver alguém vindo pra cá, já vai de comes, entendeu? Tipo esse azul aqui. Corpo. Na medbay. Cara, alguém falou, meu. Alguém falou, Reiji, eu vou te dar o escudo. Ah. Obrigado, banana. Óbvio, amarelo. Eu só acho os corpos. Eu tenho culpa de vocês matarem e eu achar? Então eu não reporto mais. Vou ficar em cima do corpo. Ai, mano. Tô zoando, Reiji. Eu também tô zoando. Eu também tô zoando. Você acha que esses caras que votaram em mim estão zoando? Não estão, entendeu? Pessoal, não mata. É só eu que mato. Mano, eu não vou matar mais nada também. Cara, será que eu finge uma medbay scan? Eu não vou fazer reator, não. Injei essa task aqui. E é isso. Bora fazer o reator, galera. Nossa, matar aqui seria uma boa, né? Vai matar. Mata, mata, mata. Isso, moleque. Você é um incrível, mano. Beleza? Ótimo. Nossa, o leozinho foi descendo, mano. Incrível. Nossa, obrigado, mano. Mano. Eita. Fizeram banana split. Fizeram banana split, mano. Split. Gostaram, né? Enfim. Eles foram os únicos que viram meu scan. Lá quando sabotaram reator. E agora estão mortos, né? Vou ter skip, galera. Meu Deus. E de quem é impostor, fala o quê? Opa, bugada. Nossa, mano. Esses caras voltaram em skip. Será que a gente matou um vírus, mano? Não é possível que a gente matou o vírus. Mano, e agora, galera? Não é possível. Vamos nessa, vamos nessa. Mano. Acho que eu vou usar o ciano de suspeita, mano. Tô com medo de alguém entrar no duto. Meu Deus. Sai do duto, amigo. Sai do duto. Eu vou acusar o rosê. Eu vou acusar aquele rosa, claro. Gente. Ué, ele tá morto? O cara que eu vi dutar, ele tá morto, mano. E eu vou morrer pro vírus. Eu reportei o corpo. E vou morrer. Nossa, olha a jogada, gente. Se vocês se esquiparem, eu vou morrer. Mano. Quem é o vírus, cara? Ah, mano. E agora, gente? Volta no amarelo. Volta no amarelo. Ah, mano. Pô, só tem dois impostores. Por que que o azul tá morto? Não vou ficar triste se o Reginaldo morrer. Ainda mais se for impostor. Eu não sou vírus, não, gente. Era o mecânico. Ah, mano. Não, cara. Cara, deixa eu fingir que eu morri, gente. A luz tá sabotada. O Ark viu! O Ark viu, não! Não, o Ark viu! O Ark viu, gente. O Ark viu ao vivo. Não. Não, Ark. Não, não, Ark. O Ark viu, galera. Ah, eles viram. Não! Que ódio, cara. Pera, dá pra matar. E aí, galera? Eu tô vivo, galera. Eu tô vivo, entendeu? Gente, como que eu tô vivo? Vou falar que o escudo me salvou. Nossa, eu vou falar isso. O branco é vírus. Você é impostor. Seu safado. Você é vírus. Você é vírus. Gente, um milagre aconteceu. Sabe o escudo que o banana me deu? Então, ele me salvou. Agora eu tô sem escudo. E eu achei o corpo na ADN. A gente tem que eliminar impostor. Não tô levando muito a sério, não. Mas ok. Bota no bordô de novo. Bota no bordô. Temos que tirar. Botei no bordô. Cara, eliminei o vírus, gente. Porque ele tentou me matar. E o shield... Marrom? Marrom, qual que é o seu problema? É a traição dos animes, né, gente? Cara, por que que tu fez isso, Marrom? Por quê? Vamos ver se ele vai ganhar agora, galera. Calma, mas eu te dou escudo. Espero que o Marrom morra. Cara, por que que tu votou? Era ganho, gente. Olha lá, eu eliminei o vírus, cara. O vírus era o branco, mano. Ih, ele apertou o botão, galera. O vermelho morreu. Ele matou o vermelho? O Ark é o quê, mano? Não dá pra mim saber. Não sei por que não tá dando pra saber. Deixa eu ver. Vixe, Ark, gente. Ixi, vamos acusar o Ark. Eu acho que é o Marrom. Mas o Marrom votou em mim, Ark. Se o Ark acertar que é o Marrom, cara, o Ark é bom, cara. Sabe por quê? Porque o Bodô tava comigo na hora que a celebridade morreu. Nossa. Você se ferrou, Marrom. Marrom, se você tivesse votado no Bodô, a gente teria ganho isso aqui, Marrom. Mas tu meteu o louco, cara. É pra quê que tu meteu o louco? Já votei. Cara, era pra gente ter ganho isso aqui, mano. Mas o Marrom, o QI do Marrom, não vou nem falar o nome dele, cara. Vou deixar, nossa, vou deixar anonimato o nome do Marrom, cara. Porque se eu caçar ele na rua, brincadeira, 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 gente. Nossa, até bate no microfone, cara. Mano, cadê o Marrom, cara? Vermelho, vermelho. Nossa, não dá nem pra saber, galera. Cadê o Branco? O Branco era a Gui Gohan. Ele era o vírus, galera. Nossa. Sabia que você era o vírus, cara. Mas enfim, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like. E é isso. Se inscreva para mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Eji. Falou! E aí E aí E aí E aí